Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, estamos hoje mais um dia no csgo.net Código Friend ativo, lembrando a vocês, brindezão sendo entregues Mano, eu tô na conta do Toadão aqui, dá um oi aí Toadão Pessoal, não sei se vocês estão escutando o barulho do Windows, fala alguma coisa aí Toadão Não sei se vocês estão escutando o Discord, porque o Discord tá meio bugado, mas É isso, o Toadão depositou 10 dólares aqui com o Código Friend, né? Eu dei o dinheiro pra ele depositar aqui, do sorteio que ele ganhou E ganhou o bônus aqui 100 E pessoal, vamos lá, tentar aprofitar com 10 dólares na conta dele Toadão, 5 dólares é seu, 5 dólares é meu, qual que é a sua calça? 5 dólares, qual valor? 0,50 é seu, 0,50 é meu, 50 aqui, né? Abre pra mim, 2,50 Duas delas, vai passar de 50, mas bora lá, vamos ver Vamos ver Nossa, se parasse tinha dado muito bom, cara Nossa, deu muito ruim Nossa senhora Deixa eu vender aqui Jurei que ia parar 7,61, pessoal Vamos ver aqui Vamos no maneirinho, cara Maneirinho, vai Maneirinho sempre salva Uma headline, já pensou? Top Headline paga tudo Buskill Profit, profit, profit 53 É Caraca Cara Buskill tá barato, hein, mano 7 dólares Buskill tá barato, mano 13, 15 bonus points Já tinha por 15 aqui Vamos tentar a sorte Não veio nada Bora lá O que vem agora Não veio nada E a última Mano, é na última que vem Uma Alpi, uma Hyper Beast É na última É, mano, a gente Ó, a gente depositou aqui 10 10 dólares Dá 70 Código free end 100 Cara, a gente tá no prejuízo Cara, vamos arriscar um upgrade, Tadão Pra 75 A gente sai no profit Bora lá Deixa o deserto aqui Essa daqui, né Bora lá, pessoal 46%, pessoal E veio, mano Veio God, cara God Ó Profit Não foi lá Saiu praticamente com a mesma coisa Mas a skin sempre é um pouquinho mais, cara Sim Ou um pouquinho mais até Vamos ver Vamos pedir ela aqui Esperar Ver quantos que ela vem pra gente, pessoal Pessoal Vou dar uma pausa aqui Vamos esperar Chegar a skin E eu já volto com vocês Lá na Steam Vamos ver Ixi, vamos ver se vai dar certo Tá verificando a compra Aham Peraí, vamos ver aqui, ó 10 Vamos ver 1%, ó 1% seria God, hein Olha Olha Perto Bora lá, pessoal Vamos ver se veio Tá, tá vindo, pessoal Vou pausar Na hora que chegar Eu volto com vocês Pessoal Acabou de chegar aqui Veio uma bem desgastada Desartigo, ó Ela veio com 4 adesivos, cara Perfecto, Electrone, MBR e Nave Não veio no melhor estado Bem desgastada, na verdade Eu acho que é o pior estado que tem, né, velho Não é veterano Mas bem desgastada Sempre tem o pior preço de venda Pra quem vê o mercado Cara, ela tá custando 65 reais 10 dólares tá dando quanto hoje aí, Todão? Não, e não só isso Com 10 dólares você vai ganhar um brinde de 25 reais ali, certo? Ou seja 85, 90 90 conto Você tirou aí 30 e poucos reais de profit em cima do depositado Nice pra caramba Código Friend aí, pessoal Mano, basicamente é isso, cara É... Desertinha massa Tem uma USP já Ele vendeu a faca, né? Mas, cara, bem top, então Profitizão do SESGO Net hoje aí com o Código Friend É isso Quem gostou, deixa aquele like aí se puder Se inscreve Vai lá no Discord lá Tá rolando bastante sorteio lá É nóis, valeu!